Tá de boa, tipo, poesia acústica Eu quero falar da quebrada Onde eu ando todo dia Onde eu corro, onde eu sou Onde eu faço minha poesia Eu faço sonho, eu faço tudo Eu corro na maresia, mano Fazer o que se essa preta é correria Falando da dor desse dia a dia Mas a dor não me cansa Eu quero mesmo é cantar da minha alegria Por de dor eu já tô cheia Desde o meu nascimento Hoje, mano, eu canto o meu sofrimento De uma maneira bem diferente Bem mais contente O sofrimento fez olhar pra frente Esquecer o passado Mandar o improvisado Rap total, só os maloqueiros trajados Sabe o que eu faço na hora de correria Do dia a dia, mano Curtindo minha maresia O rap é muito louco, mano Ele é minha expressão Eu faço ele de corpo, alma Cabelo e coração Porque está em todas as partes Do meu corpo Cê sabe Com ele eu nunca me sinto morto Eu faço isso, mano Com todo sentimento É difícil expressar em palavras O que eu sinto aqui dentro Mas eu tento Minha arma tá engatilhada E se não der parceiro A letra já vai rajada Porque é só no olhar Que cê entende a quebrada, mano Se eu não falar Minha alma já diz o nada Que eu sinto Mas cê sabe que eu não minto Verdadeira, mano Até se estralar a porra do cinto Se tiver que apanhar Nós apanha e não dá nada Eu só não vou virar a voz E deixar a minha quebrada É, moleque Salve, salve, rap mania Salve, família Bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se No novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui Na descrição desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se Ativa o sininho Meu irmão Faz teu corre Doido Bora, bora Família Paz